Salve, salve galera! Estamos aqui hoje na conta da praia, em frente ao canal do Porto de Santos. E aqui está saindo mais um navio. O nome dele é Lausanne. Lá do outro lado é a cidade do Guarujá. A cidade do Guarujá. Vamos lá. Aqui é a Avenida Almirante Saldanha da Gama, na ponta da praia. E partiu o Lausanne. E partiu o Lausanne.